Conversa com o meu povo São Joaquim e Santana No dia 26 de julho, amanhã comemoração de São Joaquim e Santana pais da Virgem Maria fazemos festa para os avós homens e mulheres com uma missão importante e essencial nas famílias e na sociedade e o grande Papa Francisco quando lhe perguntaram sobre os celulares com os quais os jovens de todas as idades querem fazer selfies com ele disse sentir-se bisavô nas Filipinas o Papa foi chamado de Lolo Kiko ou seja, vovô Francisco e recentemente foi no mês de março uma série de catequeses sobre a família dedicou duas delas aos avós e aos idosos em geral das quais recolhi para hoje ensinamentos que me apraz oferecer a todos que nos acompanham o Papa Francisco falou de forma muito bonita e eu quero homenagear hoje a sabedoria que se esconde e ao mesmo tempo se manifesta em tantos cabelos brancos constata o Papa que graças aos progressos da medicina a vida prolongou-se e a vida prolongou-se nas nossas sociedades mas essas não se organizaram suficientemente para deixar espaço aos idosos com justo respeito e a concreta consideração de sua fragilidade e dignidade quando jovens somos levados a ignorar a velhice como se fosse uma enfermidade da qual nos devemos manter à distância depois quando envelhecemos especialmente se somos pobres, doentes e sós nós experimentamos as lacunas de uma sociedade programada sobre a eficácia que consequentemente ignora os idosos mas os idosos são uma grande riqueza e não podem ser ignorados no ocidente os estudiosos apresentam o nosso século como o século do envelhecimento pois os filhos diminuem e os anciãos aumentam este desequilíbrio é um grande desafio uma cultura do lucro insiste em fazer com que os idosos pareçam um peso pois não só não produzem mas chegam a ser uma carga e por isso devem ser descartados há algo de vil neste habituar-se a cultura do descartável e nós nos habituamos a descartar as pessoas queremos remover o nosso elevado medo da debilidade e da vulnerabilidade mas agindo deste modo aumentamos nos anciãos a angústia de serem mal tolerados e até abandonados conta o Papa quando eu era criança um dia a minha avó me contou a história de um avô que se sujava quando comia porque não conseguia levar bem a colher de sopa a própria boca e o filho ou seja o pai de família decidiu tirá-lo da mesa comum e mandou fazer uma mesinha na cozinha onde ninguém via o velho para ali comer sozinho assim não faria má figura quando os amigos viessem almoçar ou jantar poucos dias depois chegou em casa e encontrou seu filho pequeno brincando com um pedaço de madeira um martelo e alguns pregos construía alguma coisa e o pai lhe disse mas o que fazes faça uma mesa pai uma mesa por quê? para que esteja pronta quando tu envelheceres assim poderás comer aí o Papa observa as crianças têm mais consciência do que nós na tradição da igreja assim como em muitos povos do nosso tempo que tem um respeito cultivado aos mais velhos existe uma bagagem de sabedoria que sempre sustentou a proximidade aos anciãos e ao seu acompanhamento a raiz está na Sagrada Escritura Livro do Eclesiástico capítulo 8 versículo 7 versículos 11 a 12 não desprezes alguém na sua velhice pois nós também ficaremos velhos não te escape o que contam os velhos pois eles o aprenderam de seus pais deles aprenderás a inteligência e a arte de responder na hora oportuna oportuna impressionou-me numa dessas catequeses a abertura de coração do Papa nós idosos somos todos um pouco frágeis no entanto alguns são particularmente débeis muitos vivem sozinhos marcados pela enfermidade outros dependem de cuidados indispensáveis e da atenção dos outros daremos por isso um passo atrás abandonando essas pessoas ao seu destino uma sociedade sem proximidade onde a gratuidade e o afago sem busca de retribuição começa a desaparecer é uma sociedade perversa fiel a palavra de Deus a igreja não pode tolerar esta degeneração uma comunidade cristã em que a proximidade e a gratuidade deixassem de ser consideradas indispensáveis perderia juntamente com elas também a sua alma onde não há honra pelos idosos não há um porvir para os jovens o Papa estimulou os sentimentos adequados a serem cultivados a gratidão o apreço a hospitalidade que levem as pessoas idosas a se sentirem parte viva da família e da comunidade para o Papa Francisco devemos despertar o sentido comunitário de gratidão de apreço e de hospitalidade que levem o idoso a sentir-se parte viva da sua comunidade pois são homens e mulheres pais e mães que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho estiveram na nossa mesma casa combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna o idoso somos nós daqui a pouco ou daqui a muito tempo inevitavelmente embora muitas vezes não pensemos nisso ensina o Papa que o Senhor nos chama a segui-lo em todas as fases da vida para ele a velhice é uma vocação ainda não chegou o momento de resignar diz o Papa para ele trata-se de delinear uma espiritualidade das pessoas idosas e não faltam testemunhos de santos e santas idosos no mês de outubro pela primeira vez simultaneamente um casal de pais de família será canonizado durante o sínodo da família no dia 19 de outubro trata-se dos pais de Santa Teresinha Luiz e Zélia Marten exemplo de santidade vivida no matrimônio um casal que educou os filhos no caminho da santidade em tempos de família em crise justamente a santidade de um casal que percorreu exemplarmente os passos da fidelidade a própria vocação vem a ser um presente da igreja para o mundo no sínodo sobre a família quando algumas pessoas ficam pensando que a igreja retrocedeu porque não entrará no sínodo um argumento desejado de outras formas de família que não convém nem citar aqui o que a igreja quer oferecer é o modelo de família mesmo de homem mulher filhos irmãos uns dos outros os filhos esse é o modelo que a igreja tem para oferecer ainda o papa falando sobre a família oferece uma imagem muito bonita tirada do evangelho de São Lucas é a imagem de Simeão e Ana certamente eram idosos o velho Simeão e a profetisa Ana que tinha 84 anos uma mulher que não escondia a sua idade todos os dias esperavam a vinda de Deus havia muitos anos este era o seu compromisso esperar o Senhor e rezar ao encontrar Maria José e o menino reconheceram o menino e descobriram uma nova força um novo impulso para uma renovada tarefa dar graças e testemunhar esse sinal de Deus aqui a proposta do Papa para a espiritualidade dos idosos e eu tomo também para mim aos 65 anos eu escutei esta palavra do Papa como dirigida também a mim dar graças interceder purificar o coração pela oração é a recomendação do Papa aos idosos precisamos de anciãos que orem pois a velhice nos é oferecida justamente para isso a oração dos idosos é bonita e como é bonito o encorajamento que o ancião consegue transmitir ao jovem em busca do sentido da fé e da vida esta é verdadeiramente a missão dos avós a vocação dos idosos como gostaria diz o Papa de uma igreja que desafia a cultura do descartável com alegria transbordante de um novo abraço entre jovens e idosos é isto este abraço que peço hoje ao senhor concluiu o Papa Francisco confio querido irmão querida irmã a proteção de São Joaquim e Santana o tesouro que são os avós na igreja e na sociedade permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssimo irmão amanhã dia de São Joaquim Santana a paróquia de Santana da Campina faz festas no domingo passado eu celebrei a Santa Missa com os paroquianos de Santana e fiquei muito impressionado positivamente impressionado e existem muitas comunidades dedicadas a São Joaquim Santana as quais eu envio meu abraço meu cumprimento com muita alegria mas quando refletia com você agora mesmo a respeito dos avós e dos idosos era impossível não recordar a figura de Dom Vicente Zico cinco anos de convivência eu já o conhecia e admirava antes de ser nomeado arcebispo de Belém conheci Dom Vicente primeiro por fama e depois pessoalmente quando eu estudava em Roma nos anos de 1976 e 77 e depois me encontrei muitas vezes com ele uma vez fui convidado por Dom Vicente para pregar o retiro do clero de Belém foi a primeira vez que eu vim a essa cidade ainda que naquela ocasião eu tenha saído do aeroporto para o local do retiro e não conheci nada da cidade aliás quando eu pude andar um pouco por Belém foi quando assim que nomeado eu estive aqui para ter um primeiro contato eram os dias 1 e 2 de fevereiro de 2010 depois eu retornei para tomar posse no dia 25 de março mas a figura de Dom Vicente sempre me impressionou positivamente assim que foi nomeado liguei para Dom Vicente e ele rejubilando de alegria com a minha nomeação com o marcibispo de Belém eu disse eu faço questão que o senhor continue comigo o senhor continuará a morar onde sempre esteve depois eu soube que essa era uma das preocupações dele quando não se sabia quem viria como marcibispo de Belém e veio justamente um amigo dele que era eu que eu já conhecia de muito tempo antes e Dom Vicente teve esse gesto assim bonito de querer permanecer conosco e eu disse várias vezes e repito ele foi um anjo da guarda da nossa arquidiocese logo no princípio eu percebi que ele não queria interferir em nada no trabalho do novo arcibispo justamente por isso eu me sentia livre para perguntar-lhe a respeito de tudo e as suas palavras destilavam sabedoria bom senso equilíbrio e prontidão para o trabalho impressionante ele não se rendeu continuou se esforçando e trabalhando até o último momento já lhes contei neste programa que na manhã do dia em que ele partiu para junto de Deus Sedin ainda pediu que trouxessem a sua agenda e dizia é importante que avisem as pessoas com quem eu assumi compromissos que eu não poderei assumi-los o senso de fidelidade o senso de cumprimento do dever era impressionante quando conversei com ele fazendo o anúncio de que era chegado o momento de ele se apresentar diante de Deus duas frases me chamaram atenção estou muito bem espiritualmente e no final da conversa não tenho receio de partir para a eternidade amei a nosso senhor de todo o coração nossa igreja teve o privilégio de tê-lo como uma espécie de avô de todos um ancião de uma jovialidade invejável ele se manteve com esse bom espírito um bom humor fora do comum ainda nos últimos dias no seu internamento no hospital sempre as respostas bem dadas e nunca se deixava abater mesmo quando as dores tomavam conta do seu corpo no entanto ele se manteve exatamente nessa jovialidade e por isso eu me lembrei muito do salmo 42 sirei ao altar de Deus do Deus que alegra a minha juventude desejo que todos os idosos começando de mim que nós todos mantenhamos esta jovialidade da qual foi um exemplo luminoso para a nossa igreja Dom Vicente Joaquim Zico e eu considerei oportuno exatamente na véspera de São Joaquim Santana prestar mais esta homenagem ao nosso querido arcibispo emérito que foi para junto de Deus e agora algumas perguntas quem sabe semelhantes a outras que foram feitas em outras ocasiões Juliana Coimbra de Benevides vejo aqui em Benevides as irmãs com os hábitos marrons elas não podem andar nas ruas acho muito triste essa vida fechada sem contato com o mundo o senhor pode explicar por que? Juliana eu acho que você está se referindo as irmãs do Carmelo ou pode estar se referindo as irmãs da fraternidade o caminho que também usam o hábito marrom eu sugeriria duas coisas faça uma visita ao Carmelo se existe um lugar que não tem tristeza se existe um lugar de um contato qualificado com o mundo é o Carmelo todos os meses eu celebro no Carmelo no mês de julho eu celebrei no dia 16 eu costumo dizer às irmãs que se alguém quer saber notícia de alguma coisa que acontece no mundo vá ao Carmelo porque elas são ultra bem informadas atualizadas estudiosas sérias dedicadas trabalham muito como bispo cabe-me periodicamente fazer a visita todas as instalações do Carmelo e ali era uma verdadeira festa quando eu passava pelos quartos das irmãs pelo refeitório pela cozinha os locais de trabalho é uma alegria imensa então eu sugiro que você conheça e você verá a casa da alegria da alegria autêntica verdadeira que é o Carmelo e se você conhecer aqueles irmãos e irmãs da fraternidade o caminho que usa o hábito marrom tem ali uma chácara em Benevides que é a recuperação de drogados tem um trabalho deles aqui no centro da cidade os irmãos moram perto da igreja do Carmo as irmãs moram aí perto da basílica você verá a alegria dessas pessoas e eles aquela alegria franciscana especialmente de serviço aos pobres conheça essas duas realidades você vai ver que beleza e quando aí você se você mora em Benevides a chácara dos irmãos da fraternidade o caminho vá visitar o seu celebro com frequência vá conhecer o trabalho que fazem especialmente com as pessoas que estão na rua recuperação de drogados é magnífico uma pessoa que não se identificou mas fez uma pergunta recorrente como a igreja vê a eutanásia o aborto em caso de estupro ou complicações do feto por que insistir numa vida dessa forma bom é eutanásia a igreja sabe que a vida é um dom de Deus e só ele pode tirar e esse dom de Deus precisa ser conservado eu vou só explicar uma coisa que foi explicada uns anos atrás pelo Papa João Paulo II a pessoa não é obrigada a manter artificialmente uma vida quando já se esgotaram todos os recursos então não é obrigada a manter com máquinas o corpo daquela pessoa funcionando porque realmente já aconteceu a morte cerebral então a pessoa não é obrigada a fazer isso mas não se pode fazer a eutanásia justamente porque é um direito de morrer com dignidade na hora que Deus marca o motivo é que eu não sou proprietário da minha vida não sou proprietário da vida quem é dono da minha vida é quem a criou e por isso que eu não posso praticar a eutanásia o aborto em caso de estupro com complicações no feto por que insistir numa vida dessa forma eu prefiro responder com experiências eu era reitor do seminário em Belo Horizonte e era paroco também numa paróquia do interior que eu atingia nos finais de semana chega uma pessoa que tinha sido catequista minha nesta paróquia depois tinha mudado para Belo Horizonte e ela chega junto com seu namorado uma pessoa muito digna e contam uma coisa gravíssima ela estava num ponto de ônibus para um carro e ela é forçada a entrar naquele carro e foi estuprada e ela ficou grávida e aí vem as pressões das pessoas e ela e o namorado foram conversar comigo já chegaram convictos justamente pela fé que professavam de que aquela criança não foi desejada nem por um nem por outro ele não era o autor daquela gravidez e ela disse eu estou grávida mas eu não tenho direitos sobre esta vida eu fiquei admirado com aquele namorado depois eles vieram a se casar e cuidaram daquela criança que foi fruto daquele estupro que não podia pagar com uma pena de morte pelo erro de uma pessoa irresponsável basta dizer que esse é o caminho que a igreja propõe e o aborto em situações de complicação do feto eu tenho visto pessoas extremamente corajosas que levam adiante as a gravidez quando clinicamente havia todos os motivos para que fosse interrompida essa gravidez levam adiante e Deus tem feito milagres acompanhei um caso de uma senhora que estava grávida e havia complicações e o próprio médico queria que fizesse o aborto eu disse olha está em suas mãos a senhora pode escolher mas saiba aquilo que a igreja pensa e qual a orientação da igreja e ela disse eu escolho a vida escolheu a vida e para a surpresa dos médicos naquele local a criança nasceu sem qualquer problema são as surpresas que Deus pode oferecer última pergunta como a igreja como se pode colaborar com a fazenda da esperança e qual é o processo de acolhimento de internos essa pergunta repete outra que veio anteriormente mas eu repito o escritório da fazenda da esperança funciona na cura metropolitana de Belém as pessoas interessadas podem procurar e como colaborar estamos agora no momento em que foi feita uma ação entre amigos ganhamos um carro porque precisamos levar para frente as construções e essa ação entre amigos está correndo e a pessoa pode colaborar é uma das formas tivemos há pouco tempo a missa de abertura da fazenda da esperança que foi no princípio deste mês de julho o resultado depois daquela missa foi que uma série de pessoas se dispuseram a ajudar vou dizer a vocês o que é a generosidade do nosso povo aquela missa que não tinha esta finalidade eu brinquei dizendo assim o resultado daquela missa sabe o que foi? uma tonelada de alimentos e nós compartilhamos esses alimentos com outras fazendas da esperança são os milagres que acontecem bem perto de nós então você pode colaborar de várias formas entre em contato com o telefone da Cúria 321570 01 e peça para falar no ramal da fazenda da esperança abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém